Você quer brincar na neve, aqui no Alis Parque tem É tudo muito lindo por aqui, venha se divertir Você também, convide os amigos pra diversão Ninguém vai se arrepender É tão legal brincar na neve, dá de fazer até um boneco Você quer brincar na neve, aqui no Alis Parque tem É tudo muito lindo por aqui, venha se divertir Você também, convide os amigos pra diversão Ninguém vai se arrepender É tão legal brincar na neve, dá de fazer até um boneco Você também vai se arrepender É muito legal brincar na neve, dá de fazer até um boneco Legenda Adriana Zanotto